Eu sei que você tem muita coisa aí por dentro e vai estourar um pouquinho aqui pra nós Quando a banda aí fica realmente ainda terminando de passar alguns detalhes Fique à vontade, você pediu que o Didier fizesse os Scratchs ao vivo e ele vai fazer Vamos que vamos! Que o senhor não pode parar Vai que o David Drake falou que eu posso ficar à vontade, então é o seguinte Se eu posso ficar à vontade, então eu chamo minha Crio aqui, Dedetanks Crio, junto comigo Tá, viu, Crio? Pode, 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 pode crer Vou querer só, Squash, 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 Squash Original Beach Box, anos 80 Fique à Jota, Jota, Jota Jota, Jota Jota, Jota, Jota Jota, Jota, Jota Jota, Jota, Jota Jota, 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 Jota Jota, 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 Jota O que é que pode falar então? O que é que pode falar? 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 O que é que pode falar?